Agora eu tô entrevistando você, eu tenho muitas dúvidas, eu não posso continuar essa entrevista sem tirar dúvidas, por exemplo, o que é MMA, UFC, WEC, DST e FGTS, coisas que qualquer pessoa quer ser uma lutadora, quer ser uma grande esportista, precisa saber. Por isso eu vou continuar essa entrevista com o quadro Pode Me Explicar, Desanjo? O Blanca do Street Fighter foi o primeiro grande lutador de Manaus? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E assim como Street Fighter, você pode escolher os adversários que tem mais chance de ganhar? Na luta profissional eu prefiro lutar quem é o melhor, que assim prova sempre que a gente tá no topo. É, você pode pedir desculpas, se arrepender, fazer um elogio, o cara tá saindo, você fala, pô, você é uma graça, ele, poxa, eu também, faz as pazes depois, tirando esse coreano. Mas você sabe assim, pra criar uma relação, pô, você quer jantar? Ali tem que chegar bem sério, lutar, vencer, mas acabou ali, pode ver, se abraça, não se beija, só se abraça. Mas pode falar assim, durante a luta, pra desconcertar o cara, uma putareza inovido? Pode, lógico. Pode? Pode, isso é óbvio, tem gente que fala, tem lutadores que hoje em dia, então, principalmente, estão no top show. Fala putaria, tipo, você tá, você, sabe? Não, geralmente tem que entender um pouco o inglês, já começa por aí, né? Se tu lutar com um cara inglês. Kick with me, quick with me. Falk with me, essas coisas assim. Falk with me, pode? Pode, lógico. Ai, você não fica com uma ereçãozinha, não? Não. Então, atrapalha, porque tem uma coquilha, né? Então, ali, prende, segura. Mas a coquilha, por exemplo, é mais feita de material, é titânio? É. Mas quem tem um instrumento muito grande, foge um pouco assim também, né, pro lado. Aí usa duas. É. A coquilha faz você, por exemplo, subir a categoria do seu pênis? Praticamente, né? Sim, né? A gente todo mundo fala isso, né? A gente atleta, na lutadora, você fala. Você não usa, tipo, de bobeira pra ir numa night, uma coquilhazinha, algum jeans? Deixa eu, aquele homem berinjela, tá vendo? Aquele negócio bem... É, gente. Léo Santana, fica a dica pra você usar a coquilha, assim possível. E o que que é knockdown? Então, knockdown é quando você, pum, recebe um golpe no queixo. Na fonte aqui, que você caia rapidamente, fica tonto, né? Labirintite, não? Exatamente, labirintite. Esse é o nome. Você dá, você soca ele, você passa socando, knockdown, você dá um golpe e a pessoa cai. Isso cai. Isso é knockout? Não. Se você tocar e levantar, knockdown. Knockout quando você cai lá... Mas quem é que vai tomar um truque, levantar e coisa? Levanta, lógico, você quer devolver. Mas você tá passando mal. Tamo lá, naquela hora ali ninguém tá se passando mal. Tá todo mundo bem, forte. E o que é caô? E você gosta da versão de Paulo Vittar? O que que pensa na hora do knockout, hein? Five of the... Coisa? Não, a gente quando tá caindo, uma vez só eu já fui nocauteado, né? Que não quero sentir mais esse gosto, assim. Não, tá lá no nome de Jesus. Você não falou no nome de Jesus antes? Pois é, eu pedi, mas eu acho que ali, na hora, foi mérito do meu adversário, meu. Caiu assim, eu vi, assim, as luzes, sabe? Mudando assim, tá. Passa um filme na cabeça? Passa o teu filme? Caramba, eu assisti essa parte. Praticamente passou, só que na hora, quando eu vi que eu tava assim, eu já sabia que tava perdendo. Então, eu... Ai, pu... Ai, tá toda coisa... Ai, meu Deus, eu desliguei, eu acordei já com um amigo meu falando, eu já falei... Puta que pariu. Você tem um pouquinho de consciência e um pouquinho de inconsciência, né? Exatamente. Não, eu acordei já... Ai, falei... Desculpa, fudeu, falei... Ai, perdi porque não perdi, eu perdi. Aí, já acordei ali, já... Fiz que não tá, menina, vou ficar aqui dormindo até amanhã. Não vou... Fica só com o olho aberto, todo fechado, já com... Deu ruim. Faz a vampeta, faz a vampeta e continua a luta normalmente. E é melhor lutar no estilo queixo alto pra fazer uma firula, ter um certo estilo, ou fazer a tartaruga, mas não ser nocauteado. Porque tem uma coisa que fica meio assim, você não faz com estilo. Não faz uma coisa mais assim, uma dança mais boa, uma macarena. Queixo alto você tá muito soberbo, aí pode pegar, acabar, perder, acaba tudo. Ah, você faz a humilde antes, ah, eu tô assim, ah, e pá. É lógico, é sempre humilde. É, isso é um negócio maravilhoso. Quanto mais humilde assim, a gente já cai na lorota, entendeu? Eu, quando eu tô lutando, quando eu tô no corners, eu faço uma coisa pra ele falar, nossa, que maluca, enquanto isso eu dou um jebe, estupo uma jeba e foi. E é maravilhoso.